Youtube.com barra TJ Angelomix de Ananindewa Inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Enquanto o som do paredão toca Se gaste seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija TJ Angelomix de Ananindewa Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você, oh bebê Volta comigo, oh bebê Volta comigo, oh bebê Você pode me ouvir Tem como eu voltar pra você, oh bebê Tem como eu voltar pra você, oh bebê Só me escuta e deixa eu terminar Só me escuta e deixa eu terminar Seja bem Eu sei Ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabado Em meia hora o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante ou amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo O conto de fadas e um carpinteiro O conto de fadas e um carpinteiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela 007 007 Ao vivo Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu o novo amor Com ele foi viver Se eu fosse o carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Eu sem dinheiro Eu sem dinheiro É natural Você existe E eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe E eu vou me entregar O meu coração vai ser só seu Apim Já faz muito tempo porque eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz muito tempo Porque eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Banda Top 7 A mais romântica Siga-nos no Instagram ou curta a nossa fanpage no Facebook Arroba AngelomixOficial E fique por dentro de todas as nossas novidades Banda Top 7 A mais romântica Ah, você é o meu coração querer Já me envolvi com outras, não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cindadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Daquela cindadina que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser ninguém Banda Top 7 A mais romântica DJ Angelo Mix Diana Nindeua Alain Senhor Simplesmente romântico Primeiramente guarde suas almas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um besto ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Sem procurar do corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Quando eu te vi Fiquei nervoso Eu não sabia o que falar Esqueci meu nome Troquei por outro Será que essa vai rolar Deixa eu me apresentar Tudo bem, prazer Eu tô querendo ficar com você Pode me chamar de beija-me Beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Eu vou te deixar louca Vou te deixar louca Pode me chamar de beija-me E beija minha boca Beija minha boca Faz o que você quiser de mim Eu vou te deixar louca Vou te deixar louca Zero, zero, sete ao vivo Manda capricho Manda capricho Tá foda Eu não mereço Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Adoro Você me pisa Me humilha E xinga Mas Ficou correndo atrás Aí eu se procuro uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta Meu coração chama Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Mete pra mim Diz que me ama só pra me iludir Diz que me ama só pra me iludir Manda capricho No meu WhatsApp tinha uma mensagem sua E vi uma mensagem que mostrava que sua estrutura não estava bem Está sentindo falta de um alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex, mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana, mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta e eu sou o seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento, mas não é maior que o meu Seu coração é dele, mas o meu é seu Não ilude eu, não ilude eu Alô senhor, simplesmente romântico Manda 007 Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço, então volta 007 ao vivo Siga-nos no Instagram Ou curta a nossa fanpage no Facebook Arroba Angelomix Oficial E fique por dentro de todas as nossas novidades Faz que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz a frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge que não vê Que o tempo passa e mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente Mais uma vez Mais uma vez O amor que a gente tem Alô Alanzinho Simplesmente romântico Manuel E traz Tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo eu vou ficar só vendo Vou arriscar, pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez, que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor, simplesmente romântico Banda 007 Tô tentando sair com os amigos, beijar boca nova, esquecer beijo antigo Diminuir o prejuízo que o coração bandido tá pagando por ser infiel O castigo de ver sua mão encaixando com outro bem na minha frente Justo no dia em que eu tava carente Justo no dia em que eu tava carente Uma coisa é eu pensar você como outro Mas ao vivo é diferente Fala que eu bebi demais que eu tô delirando Cês não tão se beijando Cês não tão se pegando E se a mão dele descer o trem vai ficar feio Eu me jogo no meio E pra cama eu não deixo De trair porque fui bobo Mas deixar você se apaixonar por outro É ser bobo em bobo 007 ao vivo Manda 007 Alô senhor Simplesmente romântico Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Alô senhor Simplesmente romântico Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Porque coitou também de mim Me seduziu Me seduziu Me feitiçou Diz que me quer Mas comigo Mas comigo Não ficou Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com o olhar bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com o olhar manhoso Pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti Deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de ti Deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapão na raba Siga-nos no Instagram Ou curta a nossa fanpage no Facebook Arroba Angelo Mix Oficial TV que por dentro de todas as nossas novidades Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela, mãos dadas Comigo, sigilo Fala que vai terminar, mas nunca acabar Então deixa que o mesmo acabou com isso E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você E eu vou deixar o arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber E não é só ela que faz o love com você E não é só ela que faz o love com você Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Não há problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o teu corpo que me esquenta Ou, 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 ou Exê-lin Gari7 ao vivo Uou, uou, uou DJ Angelo Rinks Produções de Ananidia Em mais um Newsнить Live Alãzinho Simplesmente Romântico Você me beija Com a sua boca e eu com o coração Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão Porque você me trai e ao mesmo tempo me atrai Desculpo, mas eu te desculpo muito mais Você não vale o coração que eu botei no seu contato Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto Você não vale o 4G que eu gastei no eu te amo Você não vale eu que continuo te valorizando Alãozinho, simplesmente romântico Você me beija com a sua boca e eu com o coração Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão Porque você me trai e ao mesmo tempo me atrai Desculpo, mas eu te desculpo muito mais Você não vale o coração que eu botei no seu contato Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto É, eu bem tentei fugir de ti Agora é hora de assumir Bebê, sou louco por você Diz, aqui deitada nessa cama Se ainda me ama ou se me engana Que ainda é tempo de eu subir Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Desculpa se o nosso cenário Agora é um confessionário Mas é que eu só troco a cana Se for por alguém que me ama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Vai amor, me confessa Que ainda me quer na sua cama Arrocha aquela cor Manda capa Desde o Angelo Vix Você é diferenciado O meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção A primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa assim, sabe como assim Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim, sabe como assim Nada será capaz De apagar Nesse amor em mim Chega pra cantar comigo Asas livres Prazer imenso, tranquilo Banda capricho Asas Livres Meu coração Bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Do que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Manda capricho E Nelson É, o DG E Angelunix Fica comigo Meu mel Tira Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Sem ter você Um pedaço E pra sempre ser um ser Só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Meu mel Não diga adeus Meu mel Meu mel Eu tenho tanto medo Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Siga-nos no Instagram Ou curta nossa fanpage no Facebook Arroba Angelo Mix Oficial E fique por dentro de todas as nossas novidades